Eu acho que chegou em ótima hora, é maravilhoso, é muito importante, a cidade precisava de facilidades, às vezes a dificuldade de ir para outra cidade, para resolver problemas simples, como o meu, que foi muito rápido. Cheguei aqui com 10 minutos de antecedência e em um minuto já fui atendida, foi tudo muito rápido. Então o tempo que ia me deslocar para Caieiras, Franco, foi muito, muito bem ganho o tempo. Hoje é um dia muito especial, o Poupa Tempo chega a sua unidade número 140, um aumento de 100%. Para vocês entenderem, de 97, quando foi inaugurado o primeiro Poupa Tempo, até 2019, nós tínhamos 70 unidades, espalhadas nas grandes cidades e na capital. Com essa nova gestão, o Poupa Tempo chegou no interior, no litoral, em todas as regiões da cidade de São Paulo. Crescemos 100% e aqui em Francisco Morato, o dia de muita festa, para comemorar essa grande expansão. A minha sensação é de renovação, de viver de novo, porque eu estava praticamente imobilizada em casa, não tinha vida, não tinha ânimo, não tinha nada. E hoje eu renasci. O emprego, para mim, devolveu minha vida, minha autoestima. O Poupa Tempo chegou numa hora mais esperada que a população estava precisando. Por quê? Tem muitas pessoas que não têm a facilidade de estar deslocando para outros postos. E aqui veio ajudar muito, muito mesmo os munícipes. Veio em boa hora e eu estou muito feliz, satisfeita, agradecida. Obrigada.